Outra maneira também é fazer a determinação, aqui já é um teste mais quantitativo, do carbonato de cálcio por meio do CO2 desprendido. Então, se eu realizar a mesma reação mostrada anteriormente, que é a dissolução, a reação do carbonato de cálcio com ácido clorídrico, se eu tiver um instrumento que eu consiga medir o volume de CO2, eu consigo chegar na quantidade de carbonato de cálcio. Então, aqui eu estou colocando um exemplo, se eu tiver, se nesse que está sato, eu colocar a minha amostra, por exemplo, obviamente pesada de carbonato de cálcio aqui dentro e algumas gotinhas de ácido clorídrico, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação de CO2. Esse CO2 está sendo, na realidade, deslocado aqui para uma proveta. Essa proveta aqui está representando uma coluna de água e à medida que o CO2 vai chegando, que o gás vai chegando aqui na proveta, a gente tem um deslocamento da coluna de água devido ao preenchimento aqui do CO2. E aí a gente consegue não só quantificar, né? Se eu saber aqui o volume, pelo volume do CO2 eu consigo descobrir aí o número de mols e tudo mais, e com isso determinar o quanto de carbonato que tem na amostra, tá legal? E além disso, a gente consegue trabalhar a lei dos gases, né? PV igual a NRT, tá? Então, é uma riqueza mesmo de informações. Um experimento, você consegue explorar várias coisas, né? Até uma reação de estequiometria aqui pelo deslocamento do gás eu consigo trabalhar, né? Um conceito de estequiometria para determinar o teor de carbonato de cálcio. A gente consegue trabalhar a lei dos gases, enfim, tá? É possível explorar esse experimento de maneiras diferentes, tá? E outra possibilidade para você determinar o carbonato de cálcio é por meio da titulação, né? Por uma titulação ácido-base, tá legal? Então, o que acontece na realidade? A gente vai dissolver aqui a casca de ovo, né? Com excesso aqui de ácido clorídrico, tá? É necessário aqui um aquecimento para remover o CO2 que fica dissolvido aqui na solução, tá? Então, a gente vai ter a reação do carbonato de cálcio com ácido clorídrico, tá? Formando aqui, liberando o CO2 na amostra bruta. Se ao invés da amostra bruta, você quiser trabalhar com a amostra calcinada, que é a amostra que vai ser colocada lá na múfla, por exemplo, para ocorrer a liberação, né? A decomposição do carbonato de cálcio, isso é possível também. Aqui nós vamos ter, na realidade, se a amostra for calcinada, né? Nós não temos a liberação de CO2, apenas a dissolução do óxido de cálcio, tá? Se eu trabalhar com a casca de ovo calcinada, eu tenho o óxido de cálcio. Se eu trabalhar com ela bruta, in natura, eu tenho basicamente o carbonato de cálcio. Dá para ser feito das duas formas. É lógico que com a amostra calcinada, né? Acaba sendo até um pouco mais fácil. Mas o que acontece, né? O que é interessante a gente observar? O que nós vamos fazer nessa titulação, se vocês observarem, está sendo colocado excesso de HCl, ok? Na presença aqui da casca de ovo. O que nós vamos titular é o excesso de NaCl. Então, se eu conhecer quanto que eu adicionei de NaCl aqui, o que eu vou titular com hidróxido de sódio é o que não reagiu do NaCl, tá? É a quantidade de NaCl que não reagiu com o carbonato de cálcio. E aí, por diferença, eu consigo determinar a quantidade de carbonato de cálcio, tá bom? É presente nesse material, tá legal? Então, é uma titulação ácido-base. A gente vai colocar hidróxido de sódio aqui na bureta. E vai titular, na realidade, o excesso de ácido clorídrico que não reagiu com hidróxido de sódio, né? Utilizando a fenofitaleína com indicador, né? O excesso de HCl que não reagiu, perdão, com o carbonato de cálcio presente aí na amostra, tá? Na amostra de casca de ovo. Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Só para que a gente possa recapitular, né? Aqui, na realidade, nós estamos mostrando possibilidades de desenvolver experimentos utilizando casca de ovo, tá? Esses experimentos podem ser a utilização dessa casca de ovo representando uma coluna cromatográfica para você estar separando aí alguns pigmentos existentes aí no exemplo que eu dei do espinafre, tá bom? Como a clorofila e o beta-caroteno. E outras possibilidades também é realizar testes qualitativos com a casca de ovo e também testes quantitativos, tá legal? Nesse material, a ideia não foi necessariamente estar mostrando aqui para vocês o passo a passo, as quantidades, tudo detalhadinho. Mas se vocês tiverem interesse, quiserem saber mais sobre esses experimentos, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu posso estar passando mais detalhes para vocês. E eu também vou deixar disponível um artigo, tá legal? Que tem o passo a passo detalhado de como esses experimentos foram feitos, tá?